Quando há saudades de mim Vier em teu peito doer Pode mandar-me chamar Que eu irei te socorrer Embora estejamos brigados Gosto de ti mesmo assim Não me importo de sofrer por ti Só não quero é que sofras por mim Eu te amo, te adoro demais Por brigarmos eu muito sofri Meu amor é tão grande e querida Que eu estarei sempre esperando por ti Ainda resta esperança De voltar aos braços teus Pra que teus doces carinhos Sejam pra sempre só meus Quem ama igual a nós Briga mas não se esquece Eu espero ainda ter chance De te dar o amor que mereces Eu te amo, te adoro demais Por brigarmos eu muito sofri Meu amor é tão grande e querida Que eu estarei sempre esperando por ti Quando as saudades de mim Vier em teu peito doer Vier em teu peito doer Quero que sofras por ti Eu te amo, te adoro demais Eu te amo, te adoro demais Eu te amo, te adoro demais Vier em teu peito doer 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 Vier em teu peito doer